Disco Show, 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 Disco Show Bem meus amigos, estamos de volta com mais um quadro de músicas antigas, de músicas que o tempo nunca apagou, artistas que marcaram seu nome na história. Vamos ver hoje no seu quadro, no seu vídeo, mais um Disco Show homenageando um artista que eu tenho certeza que você vai gostar, um artista que eu tenho certeza que você vai se emocionar. Vamos ver? Então aí no seu vídeo, qual foi o artista homenageado? Qual foi o cantor, a cantora, a banda, a orquestra, o músico? Enfim, qual foi o homenageado ou a homenageada nessa edição do Disco Show? Vejam o seu vídeo. Amor que fica 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 Perdi-nos 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 E voltaremos em uma próxima oportunidade, voltaremos logo logo com mais um quadro musical de músicas atuais, com mais um quadro musical de músicas antigas, Distor Show. Aguardem!